Olá pessoal, aqui é a Dorna e seguindo a nossa lore das Revoadas Dracônicas, hoje eu trago duas novas Revoadas Menores, a Revoada dos Dragões de Aether e a Revoada Infinita. Assim como no outro vídeo, eu vou estar falando aqui sobre duas Revoadas Menores, por assim dizer, porque elas não fazem parte das cinco Revoadas Originais. E elas também têm um ponto em comum, quando a gente falou dos Dragões Cromáticos e os Dragões do Crepúsculo, a gente está falando de duas Revoadas que eram fruto de experimentos da Revoada Dracônica Negra. Quando a gente fala dos Dragões Infinitos e os Dragões de Aether, a gente está falando de duas variações de Revoadas Originais que aconteceram de forma natural, difícil dizer, mas que não foi fruto de experimentos. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre os Dragões de Aether, os Dragões Eteros. Esses Dragões, eles foram criados originalmente de ovos de Dragões Negros que foram deixados em Outlands, mas vamos começar lá do início. Quando a gente está falando da Revoada Negra, depois dos acontecimentos da Guerra dos Anciões, o Deathwing e os outros Dragões Negros, eles estavam sendo perseguidos e executados por todas as outras Revoadas. Afinal de contas, ele se virou contra as outras quatro Revoadas, ele praticamente dizimou a Revoada Dracônica Azul e se colocou abertamente como inimigo do papel de Guardiões que as Revoadas cumpriam em nome dos Titãs. E as outras Revoadas responderam de acordo. Por conta disso, aqueles que não conseguiam se esconder ou escapar dos Dragões que encontrassem de qualquer outra Revoada, eles acabavam sendo atacados e mortos. E como consequência, a Revoada Negra acabou sendo drasticamente reduzida para aqueles poucos que conseguiam se esconder e para aqueles poucos ovos que conseguiram ser escondidos da raiva, da ira das outras Revoadas. Quando a gente tem a Segunda Guerra e a reabertura do Portal Negro, o Deathwing vê lá uma grande oportunidade, achando que Draenor seria um planeta seguro para a sua Revoada, para a sua Prole. Ele leva alguns ovos de Dragão Negro através do Portal Negro para esconder lá. Acontece que logo em seguida ele acaba tendo que voltar para Azeroth e os ovos ficam lá sozinhos. Logo depois disso, a gente tem o Ner'zhul abrindo milhares de portais, tentando escapar de Draenor, tentando procurar outros lugares para ir. E isso acaba destruindo Draenor, transformando ela em Terralen, em Outlands. E essas energias que foram soltas no planeta acabam afetando esses ovos de Dragão Negro que estavam lá. Nisso, eles acabam se transformando em Dragões Etéreos. Esses Dragões são meio corpóreos, meio etéreos, eles têm a capacidade de passar entre o plano da realidade e o plano astral. Por eles terem nascido em uma terra estranha, sem ninguém lá, sem nenhum outro Dragão, sem um pai, sem uma Revoada para guiar eles, eles acabaram crescendo como aqueles órfãos abandonados. Eles se veem como órfãos abandonados. E por conta disso, eles meio que renegam a origem deles de Dragão Negro. Eles tentaram criar sua própria cultura, tentaram sobreviver naquela terra meio louca que é, Terra Além. Só que no meio do caminho, eles encontraram o clã dos Orcs Dragon Mall, que eles acabaram dominando esses Dragões de Etéreos para utilizar como montaria, já que isso era um costume desse clã. Tanto que para você abrir as quests para você farmar a reputação com os Dragões de Etéreos para poder pegar as montarias, você acaba tendo que encontrar um Dragão de Etéreos em Outland, em Shadow Moon Valley, vale da lua negra, chamado Mordecai, que pede para a gente ajudar a libertar a mãe dele dos Orcs Dragon Mall, e como consequência também ajudar na libertação dos demais Dragões de Etéreos. Quando a gente tem a segunda entrada através do Portal Negro, a Dragoa Azul Tirigosa, ela acaba encontrando os Dragões de Etéreos e se preocupando com eles, vendo como eles estavam sofrendo sobre o domínio dos Dragões do clã Dragon Mall, ela acaba fazendo um plano para tirar eles de lá. E aí com a ajuda de alguns outros Dragões, inclusive um Dragão do Etére chamado Zeraco, eles abrem um portal até Azeroth e ela leva algum desses Dragões de Etéreos até o Nexus. Acontece que ela percebeu que a única forma de libertar os Dragões de Etéreos do domínio do clã Dragon Mall seria dar para eles uma forma, uma fonte de energia arcana muito forte que pudesse revitalizar eles para que eles lutassem contra esse domínio. E ela achou que as energias do Nexus seriam suficientes para tanto. E na verdade foram. Até demais. A energia arcana do Nexus foi tamanha para esses Dragões que eles acabaram enlouquecendo com o poder que eles receberam, né? Os Zeraco e os outros Dragões, eles estavam muito frustrados pelo fato de que todo mundo, todos que eles encontravam, tentavam se aproveitar deles de alguma forma. E eles acharam que o único jeito deles conseguirem a sua liberdade e proteger a sua revoada seria tomando Azeroth para eles. Acontece que a Tirigosa tentou convencer o Zeraco a não fazer isso. Ela conversou com ele explicando que desde o ocorrido com o Deathwing, se os Dragões de Etéreos se voltassem contra a Zeroth, com certeza a Zeroth iria se voltar contra eles, causando a destruição da revoada. Não adiantou muito. O Zeraco, apesar dele ter percebido que a preocupação da Tirigosa era verdadeira, ele compreendeu que a única forma deles terem o espaço deles, da revoada dracônica de Etére, conseguir viver e sobreviver, seria realmente tomando a Zeroth a força. E eles acabaram atacando os Dragões Azuis dentro do Nexus. Acontece que durante essa batalha, o Máligos, que na época estava ainda sofrendo daquela loucura dele, acaba acordando e ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele encontrou aqueles Dragões meio Etéreos atacando os Dragões Azuis no Nexus e os Dragões meio Etéreos estavam falando que eles eram a incorporação do poder do Nexus e o Máligos, tipo, incorporação de magia arcana, eu sou um Dragão arcano. Vamos absorver! E aí ele absorveu os Dragões de Etéreos. E aí, quando ele absorveu esses Dragões alterados de Etéreos, eles meio que curaram um pouco da loucura do Máligos e ele voltou a ter um pouquinho da sanidade dele. O problema é que, quando o Máligos recuperou a sanidade dele, ele acabou vendo as coisas de uma forma um pouco negativa e declarou guerra contra os Magos Mortais. Foi aí que iniciou a Guerra do Nexus. O único Dragão de Etéreos que conseguiu escapar dessa devoração do Máligos foi o próprio Zeraco, que acabou sendo capturado logo em seguida para ser levado até Grimbatol, onde ele foi colocado para experimentos pela Siddhartha e acabou fazendo parte na criação dos Dragões do Crepúsculo. Essa história aí eu já contei no vídeo anterior. E a Tirigosa, ela nunca aceitou muito bem o fato de que ela não conseguiu salvar os Dragões de Etéreos. Isso acabou pesando muito para ela, tanto que depois ela acaba voltando para a Terra Além e se propõe a cuidar da nova geração de ovos de Dragões do Néter, né? Com a esperança de tentar guiar eles para um futuro melhor ao invés de tentar resgatar aqueles que já estavam submetidos à loucura do clã Dragon Ball. Para quem quer ter uma montaria de dragão do Éter, a gente tem um vídeo já antigaço falando sobre como conseguir farmar essa reputação. É um grind meio longo, né? Como todas as coisas eram na época do Burning Crusade. Mas eles foram um dos primeiros Dragões a serem compráveis como montaria em World of Warcraft. Eles foram os primeiros Dragões que eu comprei como montaria em World of Warcraft, que eu tive como montaria em World of Warcraft. Eles têm um visual bastante interessante. Eu uso eles até hoje. Vou deixar o link aqui para quem quiser pegar a sua montaria de dragão de Éter. E agora falando um pouquinho sobre os Dragões do Infinito, né? Muita gente questionou por que eu não falei sobre os Dragões do Infinito quando eu fiz o vídeo da Revoada Dracônica Bronze. Acontece que a história da Revoada Dracônica Bronze é tão longa, tão cheia de reviravoltas do tempo. Eu até cortei um pouco da história da Revoada Dracônica Bronze para poder caber no vídeo. Então eu acho que não daria muito certo de colocar a Revoada Infinita junto com a Revoada Dracônica Bronze e também porque eles mereciam meio que um vídeo específico para eles. Eles merecem um pouquinho dessa moral, vai. Mesmo que seja compartilhando com uma outra Revoada. Então a Revoada Dracônica Infinita nada mais é do que Dragões de Bronze que foram corrompidos meio que indiretamente pelos Old Gods, pelos deuses antigos, né? Então ao invés de eles terem aquela visão típica do Dragão de Bronze de que eles têm que preservar a linha do tempo verdadeira os Dragões do Infinito, eles acreditam que eles têm que usar o poder deles para alterar os acontecimentos para, supõe-se que seja, evitar um mal maior. Não fica explicitado qual que é a origem exata o momento exato em que as coisas mudam para eles se tornarem os Dragões do Infinito. O que a gente sabe é que o Norsdomo quando ele foi abençoado pelo Titã Amantul com a capacidade de não só enxergar as milhares de linhas do tempo como também alterar essas linhas do tempo o Amantul também apresentou para o Norsdomo a hora e a forma da morte dele o que deveria ser uma lição de humildade já que ele queria mostrar para o Norsdomo que apesar de ele ter todo esse poder sobre os acontecimentos, sobre as linhas do tempo ele também era sujeito ao tempo e que ele também iria encontrar a sua morte. Acontece que os Old Gods com essa informação acabaram subvertendo esse conhecimento para o Norsdomo e isso acabou sendo direcionado para um questionamento dele sobre o papel dele como Guardião do Tempo. A presença da Revoada do Infinito acontece desde a época do Burning Crusade quando a gente tem as instâncias dentro da Caverna do Tempo. Primeiramente a gente tem um momento em que a gente tem que evitar a Revoada Dracônica Infinita de evitar a fuga do Troll dos Campos de Concentração. Eles esperam que eles evitando que o Troll escape desses campos junto com os outros orcs ele não vai criar a Horda Xamânica e a gente não vai ter as guerras e os embates entre a Aliança e a Horda. No entanto, se eles conseguissem impedir isso e o Troll não saísse, não se libertasse dos Campos de Concentração e não criasse a Horda Xamânica a gente não teria o contingente da Horda contra a Legião Ardente quando eles tiveram que combater em Monte Rágio e também nas outras invasões subsequentes. E a gente também tem a instância da abertura do Portal Negro onde a Revoada Infinita tenta impedir o Medivh de abrir o Portal Negro evitando a entrada dos orcs em Azeroth e assim evitando as primeiras guerras. Acontece que se a gente não tivesse essa invasão os reinos humanos não formariam a Aliança de Lordaeron e a gente não teria o contingente da Aliança também para combater a Legião Ardente. A gente também vai encontrar eles em Dragon Blight quando a gente vai no reduto dos Dragões de Bronze e ajudar a Chrome a tentar identificar quem é o líder da Revoada Infinita. Isso está sendo um pouco de trabalho demais para eles e eles estavam querendo procurar quem é o tal mestre que os Dragões Infinitos tanto falam. E aí numa Change Quest bastante interessante em que você primeiro ajuda o seu eu do futuro e depois você ajuda o seu eu do passado você acaba descobrindo ou melhor, você acaba sendo apresentado a uma imagem do Norsdomo e na época ainda está desaparecido e a Chrome simplesmente olha para aquilo e fala mas não pode ser possível vamos só ficar contentes que o Norsdomo provavelmente está vivo e não pode ser ele ela simplesmente não consegue aceitar o fato de que o Norsdomo é o líder da Revoada Infinita e aí a gente segue a nossa vida contente, feliz pelo menos sabendo que o Norsdomo ainda está vivo por aí. No livro Crepúsculo dos Aspectos o Norsdomo revela para o Troll que ele era de fato o líder ou melhor, que ele é de fato ou melhor, vai ser de fato o líder da Revoada Dracônica Infinita e que até então ele estava desaparecido porque ele estava preso nas linhas do tempo quando ele tentava justamente investigar a origem dessa Revoada acontece que os próprios Old Gods prenderam ele lá e ele acabou ficando lá aprisionado sem conseguir voltar para a realidade original dele e logo depois dos acontecimentos do livro o Norsdomo ajuda a gente a buscar a Dragon Soul para tentar trazer um fim para o Asa da Morte e a gente vai encontrar esse artefato na Dungeon Fim do Tempo onde a gente encontra um futuro distante muito distante, muito distante de uma realidade onde o Asa da Morte conseguiu o que ele queria e ele se mata empalado sobre o Templo do Repouso da Serpe lá a gente vai encontrar o próprio Murozonde que a gente combate e acaba derrotando e recuperando a Dragon Soul dele uma fala bastante interessante quando o Murozonde está morrendo ele fala a Mantul as coisas que eu vi isso daí pode indicar que ele está tentando evitar um mal maior só que vamos combinar né essa trope de tentar evitar um mal maior já está sendo meio que usada até exaustão pela Blizzard e depois da derrota do Murozonde o Norse do Amo fala que essa foi a morte a que ele foi apresentado pelos Titãs e esse é o fim de um ciclo e que agora se fecha e acaba a história da Revoada Dracônica Infinita a gente vai encontrar os Dragões Infinitos mais pra frente porque afinal de contas né eles viajam pelo tempo então mesmo que a gente tenha derrotado eles eles meio que podem aparecer em qualquer momento né e eles acabam aparecendo no julgamento do Garrosh a gente tem a participação de um dragão bronze muito carismático o Karos Dormo que usa junto com a nossa querida amiga e conhecida Chrome um artefato uma esfera do tempo que apresenta o passado e as lembranças das pessoas presentes no julgamento o que ninguém esperava é que o Karos Dormo iria usar essa esfera junto com os demais dragões do infinito para tirar o Garrosh do julgamento e levar ele para uma realidade alternativa de Draenor a proposta do Kairos nesse momento é que o Garrosh convencesse essa Horda a não tomar o sangue do demônio Magdériton não se tornar servos da Legião Ardente mas sim se unificarem contra o exército da Horda de Azeroth real atual presente sei lá contra o ataque da Legião Ardente só que essa proposta acaba meio que se perdendo depois da leitura desse livro muita gente suspeitou que talvez o Kairos fosse um dos primeiros membros da Revoada Infinita já que ele tem uma fala em que ele diz que ele seria infinito ele teria exércitos infinitos e ele seria infinito e a gente também tem uma fala da Chrome onde ela explica que desde o cataclisma os dragões de bronze eles perderam a capacidade de conseguir enxergar todas as possibilidades todas as correntes do tempo que poderiam acontecer mas acabavam enxergando somente a linha do tempo presente e apesar disso eles conseguiam ainda viajar dentro do tempo né e por conta dessa incapacidade deles de encontrar de conseguir enxergar todas as possibilidades ao mesmo tempo eles acabavam procurando a ajuda dos mortais nessas empreitadas de preservar a linha do tempo verdadeira mas que alguns dragões de bronze eles meio que questionavam esse papel deles e começavam a se perguntar se eles não deveriam aproveitar melhor ao invés de preservar a suposta linha do tempo verdadeira porque eles não poderiam simplesmente modificar o passado alterar as coisas que aconteceram para que a realidade fosse melhor então isso daí é muito a premissa da revoada dracônica infinita o Kairos ele estava mais para um dragão infinito do que para um dragão de bronze quando ele estava fazendo esse papel no julgamento do Garrosh afinal de contas o que é um dragão infinito se não um dragão de bronze que mudou de ideia por conta dessa fala e por conta dos acontecimentos do prelúdio de Warlords Draenor muito foi suposto que talvez o Kairos fosse o fundador fosse um dos primeiros desses dragões infinitos acontece que ele acabou sendo morto pelo Garrosh pelas mãos do Garrosh assim que ele chegou em Draenor então não se sabe se realmente foi esse o fato depois disso a gente vai ter mais uma participação dos dragões infinitos em Tazavest com a capitã Rabo de Gancho eu pessoalmente acho que era um dos bosses mais divertidos dessa dungeon Tazavest não só pela aparência e pela proposta dela mas também pela mecânica dela que você tem que usar ela para atacar os Hades tirando essa participação a gente não tem realmente muita ação dos dragões infinitos desde Pandaria agora depois do anúncio de Dragonflight muito tem que se especular do que talvez a gente tenha um retorno do Murosonde como um antagonista na próxima expansão ah mas a gente matou o Murosonde lá no Cataclisma vale lembrar que o Murosonde é o Viajante do Tempo a gente pode ter matado o Murosonde lá em Cataclisma mas nada impede da gente ter combatido ele em Dragonflight antes de encontrar com ele no Cataclisma para matar ele afinal de contas o Murosonde ele viaja no Tempo ele é um dragão de bronze então nada impede que ele realmente seja um dos vilões em Dragonflight a única coisa é que se a gente derrotar ele em Dragonflight matando ele a Blizzard vai dever muita explicação porque depois da fala do Norsdomo quando a gente mata o Murosonde em End Time é bastante absoluto se a gente tiver uma outra morte do Murosonde a Blizzard vai ter que se explicar muito bem para justificar isso eu não falei sobre criação de Dractears no vídeo anterior porque tanto a Revoada Dracônica do Crepúsculo quanto a Revoada Dracônica Cromática eram frutos de experimentos posteriores da Revoada Dracônica Negra e não dá para você justificar um Dractear tendo essas tendências sendo que eles estavam até então ainda estão dormentes na Ilha do Dragão sem você fazer uma curva muito forte meio que injustificável na lore no entanto como a gente está falando dos Dragões Infinitos e dos Dragões de Aether que são transformações naturais de Revoadas já existentes até dá para fazer uma curva fechada e acabar pegando um Dractear dessas duas Revoadas em especial no caso da Revoada Dracônica Infinita afinal de contas o que é um Dragão Infinito se não um Dragão de Bronze que mudou de ideia então dá para justificar um Dractear baseado na Revoada Bronze que acabou se questionando sobre esse papel da Revoada Bronze e quis se filiar a Revoada Dracônica Infinita super possível super factível a Revoada Infinita vai ficar super feliz com a sua participação e aí a gente vale lembrar então que nesse caso eles vão poder seguir a nomenclatura dos Dragões de Bronze com os nomes terminando em Durmo ou Dormir e é claro eles vão seguir aquela premissa de que talvez o papel deles não seja preservar as linhas do tempo mas sim alterar a realidade alterar o passado para que o futuro seja melhor já os Dragões do Aether é uma curva um pouquinho mais forte na lore afinal de contas envolve você pegar um Dragteer que ficou dormente até agora nas Ilhas do Dragão levar até Outlands fazer com que ele seja atingido pelas energias de Aether em Outlands provavelmente lá em Aetherstorm tempestade de Aether no meio do não sei Alcatraz e isso acaba alterando a fisiologia do Dragteer para que ele se torne um ser meio etéreo meio incorpóreo e aí você vai ter um Dragão ou melhor um Dractir da revoada do Aether aí nesse caso vale lembrar que os Dragões de Aether por conta dessas alterações fisiológicas eles têm um tempo de vida um pouquinho diferenciado eles envelhecem mais rápido do que os outros Dragões e como eles emitem muita energia essa energia ela acaba caindo se decaindo como se fosse uma meia vida de radiação e por conta disso a vida deles é mais curta do que dos outros Dragões e os Dragões de Aether eles vão ter uma nomenclatura mais parecida com os Dragões Negros afinal de contas eles são descendentes da revoada negra aí eles teriam nomes que terminam Ion ou Ia ou então a gente teria uma nomenclatura mais próxima aos Dragões de Aether já que eles buscam ter a sua própria identidade e aí os nomes são terminados em Aku esses Dragões eles meio que se enxergam como órfãos abandonados então eles procuram ter aquela postura de sobreviventes e que eles estão tentando encontrar o seu lugar no mundo tentando achar o seu espaço dentro do universo ao redor deles e isso acaba levando eles a renegar a cultura da revoada negra que eu pessoalmente acho bastante justo e é isso aí gente mais duas revoadas dracônicas pra conta mais duas revoadas dracônicas menores mas tudo bem qualquer dúvida sugestão lamentação pontos que foram esquecidos pontos de interesse pode mandar aí nos comentários e até a próxima e que os titãs te guiem até a próxima Obrigado.